Vamos bater um papo aqui no Abrindo o Verbo, na Mirante AM. Vários projetos, inclusive, interessantes e que a sociedade vai conhecer melhor agora. Entre eles, eu posso falar sobre liberdade econômica e regulamentação do e-sportes. Jogos eletrônicos que, gente, não dá para você ficar alheio ao crescimento de um esporte no Brasil, que já é realidade no mundo e no Brasil também. Inclusive, nós temos campeões mundiais aqui. E eu vou conversar agora, no Abrindo o Verbo, estou recebendo aqui com muito prazer, o deputado Fernando Braide, do PSD, porque a gente vai conversar sobre diversos temas relevantes de interesse à sociedade maraense. Às 2h43 da tarde. Deputado Estadual Fernando Braide, do PSD. Boa tarde, que bom tê-lo aqui na Mirante AM. Boa tarde, Juracy. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde também a todos os ouvintes aqui do Abrindo o Verbo. Deputado, esse projeto que está tramitando na Assembleia Legislativa, eu gostaria que o senhor explicasse aqui o projeto que trata sobre liberdade econômica. Em que consiste? Juracy, ele foi baseado na Lei Federal 13.874, que já está em vigor, que é a Lei de Liberdade Econômica, só que faltava ser regulamentada aqui no Estado. É uma lei que vem desburocratizar, facilitar a vida do trabalhador, das pessoas, para que isso possa gerar mais desenvolvimento aqui em nosso Estado. Ele visa facilitar a vida das atividades de baixo risco, que lá no projeto de lei tem 572 atividades. daqui já foi aprovado em primeiro turno na Assembleia. Se Deus quiser, amanhã vai ser votado em segundo turno, para depois a sanção do governador. Até lá pode ser que o projeto ainda tenha algum ajuste. Mas ele visa... É possível que tenha alguns ajustes? É possível, porque eu não sei também o que a equipe do governador vai orientar ele na questão do projeto, se aumentar algo, diminuir, fazer alguma modificação. Mas na questão da Assembleia já passou na Comissão de Constituição e Justiça, já passou na Comissão de Assuntos Econômicos, já passou no primeiro turno do plenário e agora vai para o segundo turno. O que o deputado Eduardo Braide pretende, aliás, Fernando Braide? A gente olha o deputado e parece muito com o Eduardo Braide. O que o deputado Fernando Braide intenciona buscar com esse projeto? Eu vi, inclusive, uma fala sua na Assembleia Legislativa, que o senhor disse o seguinte, serão cerca de 600 atividades que terão a vida facilitada. Como é que ele se dá e que benefício ele efetivamente tornará possível para a sociedade? Deputado Fernando Braide. Juraci, de forma concreta, vamos pegar aqui o seu João, do Anjo da Guarda. Ele quer montar lá uma confecção, um mercadinho. Ele vai ter que correr todo o trâmite ainda atrás de Prefeitura, de Alvará, de tirar licenças, pagar algumas taxas. E uma parte disso ele vai estar isento. Não vai mais precisar correr atrás da Alvará, de algumas taxas, algumas licenças. Claro que ele também precisa ter orientação do contador para que realmente ele possa estar na formalidade. Mas muita coisa ele já vai ter a vida facilitada aí. Inclusive, antes de dar entrada no projeto, eu fui até o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Foi muito bem recebido pela Ana Lígia e todos os contadores lá presentes. E eles estavam dizendo que demorou até muito para que esse projeto fosse implantado aqui no nosso estado. Porque a nível federal ele existe. A nível federal ele foi implantado em 2019. Então, nós já estamos em 2023 e ainda não tinha sido implantado aqui no nosso estado. Existe um vácuo aí, né? Existe um vácuo. Eu pesquisei também outros estados que já tinham sido implantados. O Pernambuco. Eu sempre busco o Nordeste como referência por ter uma questão mais próxima da nossa. Dentro da nossa realidade. Isso, a realidade é mais próxima. Aí eu estou vendo aqui também que pequenos comerciantes, por exemplo, serão isentos de Alvará e de outras taxas? Sim, vão ser isentos, vão ter a vida facilitada, não precisa mais ir atrás de tirar essa documentação. Então, é menos despesa que eles vão ter, menos tempo que eles vão gastar. E isso vai resultar em mais investimento para os seus negócios. O objetivo do caso do deputado Fernando Braide é... A gente quando observa o Caged, a gente observa que o número de empregos do Maranhão, ele tem crescido. Mas há uma informalidade muito grande. O objetivo seria fazer essa transformação da informalidade para a formalidade? Com certeza, Jurássia. A gente pega aqui também o número da questão do assistencialismo em nosso estado. Para cada um emprego formal, nós temos duas pessoas que recebem algum tipo de benefício do poder público. Então, assim, é um estado muito dependente do assistencialismo. Enquanto, na verdade, nós temos que buscar que as pessoas consigam gerar sua própria renda, seu próprio emprego. E esse projeto visa facilitar esse trabalhador. Até porque a gente sabe, ele saindo da informalidade. Para entrar na formalidade, ele vai poder gerar mais emprego. Porque ele tem como fazer o seu negócio crescer. Se ele trabalha só, só ele, a família, ele tem como contratar mais uma pessoa, mais duas, para poder ajudar no negócio. E ser empreendedor, né? Sim, com certeza. Nós temos que incentivar essa mentalidade empreendedora aqui no nosso estado. Eu creio que o senhor, ao criar este projeto e dar entrada na Assembleia, o senhor deve ter se baseado bastante. Porque a linha de crédito de alguns bancos, o governo federal tem aberto muito essa linha. Banco do Nordeste, outros bancos, instituições. E se você não tiver formalizado, você vai ter problema para poder buscar esse empréstimo para fazer o teu negócio. Muitas pessoas, o que elas não têm? Capital de giro. Então, se você vai montar o negócio e você não tem amparo legal, não tem uma documentação que possa te dar o respaldo, de criar esse negócio, essa empresa, você rapidamente sai do mercado, né? Você passa a ter novas opções a partir do momento que você formaliza e você vai poder conveniar, você vai poder ter esse investimento. É por aí? Com certeza, Juraci. Além também que para você fazer negócios com os fornecedores maiores, eles exigem que você seja também formalizado. Uma empresa maior não vai contratar qualquer um para prestar serviço para eles. Vão exigir documentação, saber se você é formalizado ou não é. Tem que ter prestação de conta, né? Tem que ter tudo isso. Então, assim, ajuda essas pessoas a entrarem também nesse ramo de atividades, com esse nicho, daí para que eles possam crescer cada vez mais. E se a gente tem essas ideias de onde, Juraci? Minha campanha eu fiz baseada mesmo andando, pedindo voto em um a um, andando em feiras, em mercados, nos comércios. E as pessoas têm muito essa questão da burocracia, de se reclamar muito, porque perder um dia de trabalho, dois dias, três dias, enfrentando o filho em poder público para resolver um documento, uma coisa que era tão simples, além do tanto de taxa que se paga e não se sabe para quê, para onde vai, o que é que faz, que se acha desnecessário. Deputado Fernando Braide, é outro projeto que eu vejo que está tramitando, e nós estamos num atraso. É preciso romper com esse atraso. Hoje, o Brasil vive uma realidade, que são os jogos eletrônicos, queiremos nós ou não. Às vezes a gente se preocupa muito com os filhos, e a gente tem também que entender que os jogos trazem também a possibilidade de estar ali ao seu lado, né? Enquanto está na rua, você não sabe com quem está, com a segurança. E a gente observa que, no Brasil inteiro, as competições estão cada vez mais profissionais. Virou um business, assim como o futebol, outrora era romântico, o futebol da paixão, do amor, se transformou em um grande negócio, que os jogos eletrônicos também. O senhor deu uma entrada também no projeto para jogos eletrônicos, o projeto de lei 094-2023, é isso? Sim, Jura, se der a entrada é para poder regulamentar e incentivar o esporte eletrônico aqui em nosso estado. O mundo, hoje em dia, é cada vez mais tech, é cada vez mais digital. Enquanto hoje em dia, no mundo, se discute inteligência artificial, as empresas privadas aqui no país também vão buscando a questão de inteligência artificial. Nós aqui, em nosso estado, agora que está sendo dada a entrada na regulamentação do esporte eletrônico, para ter ideia do tanto que a gente fica atrasado aqui. Isso acontece também o quê? Jura, se a gente vai perdendo nossos esportistas aqui, nossos profissionais, os melhores que temos, para outros estados ou até outros países. Hoje em dia, até os grandes times de futebol já têm se profissionalizado nessa questão do esporte eletrônico, de montar esses times, esses campeonatos mundiais. E eu tenho entrado cada vez mais nesse mundo e me espantado com a realidade que é. Eu me lembro um dado que eu olhei, que no ano de 2021, o faturamento dos jogos eletrônicos aqui no Brasil passa de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais, é muito dinheiro. Tem uma estimativa também que 75% da população mundial tem algum tipo de jogo eletrônico, ou seja, no celular, em casa com videogame, no computador, de várias formas. Então, assim, isso é inevitável. Cada dia que cresce, que passa, o mundo é mais digital. E o esporte eletrônico chegou para ficar mesmo de vez. Então, em vez de perdermos isso, é melhor a gente se juntar e ver de que forma a gente consegue aproveitar melhor. Deputado Fernando Braz, deixa eu colocar o Wallace Brito também na conversa com a gente, Wallace. Deputado Fernando Braz, boa tarde. Ainda sobre esse assunto da regulamentação dos jogos eletrônicos, eu queria que o senhor explicasse um pouco mais alguns aspectos dentro dessa regulamentação. Por exemplo, no investimento por parte do poder público, há pessoas que têm o potencial de se tornarem um grande jogador de jogos eletrônicos. Tem dentro do projeto essa ideia de prever um investimento através de alguma lei, pode ser lei de incentivo ao esporte, para as pessoas que praticam, que são desportistas eletrônicos, digamos assim? Wallace, sim, o projeto visa justamente regulamentar isso para que o poder público possa entrar incentivando e fomentando aqui o esporte eletrônico. Ou seja, os times que nós temos aqui no estado, os jogadores que nós temos aqui no estado. Para você ver, Rally, Paris, Dakar, tem um competidor maranhense que recebe a ajuda do estado para competir. Mas nós precisamos também que o esporte eletrônico tenha esse incentivo aqui no nosso estado. A formação de ligas, de campeonatos, foi o que eles mais me disseram que é a necessidade deles. Não se tem aqui realmente de forma planejada um calendário de uma competição estadual aqui para poder saber, ah, nós vamos entrar no ano de 2024, já sabemos que vamos ter a liga maranhense de algum jogo específico, um campeonato maranhense de algum outro jogo, porque também falta muito incentivo para eles. E à medida que você tem uma lei que gera essa legalidade para eles, eles têm como chegar no poder público, chegar nos órgãos e pedir ajuda. Fica muito mais fácil. Até porque o poder público só pode fazer aquilo que está em lei. Eles não podem fazer somente o que eles acham que é certo. E até porque nós temos a lei de incentivo ao esporte, né? É preciso estar regulamentada, é preciso você ter um certificado, né? Então, há uma burocracia também, em busca de uma legalidade, o governo, a prefeitura, não pode, o governo federal, tirar dinheiro do caixa e entregar. É preciso que haja um convênio, haja uma parceria e legalidade para que esse dinheiro chegue e que é muito necessário a esse competidor, né? Com certeza. Até eu, quanto deputado, para poder destinar emendas parlamentares para um campeonato desse ou para algum jogador que seja revelação aqui em nosso estado, é necessário que esteja tudo no papel. E aí também é importante tratar sobre isso, porque muita gente ainda encara o esporte eletrônico, né? Como, assim, uma espécie de entretenimento. Como algo, assim, só para passar tempo e, às vezes, até culpam os esportes eletrônicos, os jogos, né? Por, por exemplo, coisas que acontecem na sociedade. E a gente vê que vários países estão tratando os jogos eletrônicos de forma séria, fazendo investimentos, para que seja desmistificado essa história de que os jogos eletrônicos, por exemplo, são causadores de violências dentro da sociedade. Então, você regulamentar, você ter o incentivo do governo também, ajuda a criança ou adolescente que tem uma aptidão, deputado, a também se tornar e levar aquilo como uma carreira, né? Que ele possa, de repente, influenciar outras pessoas a ir por esse caminho. Sim, com certeza. Porque a gente sabe que as pessoas têm as vocações. Tem gente que tem vocação para o esporte eletrônico e a gente não pode perder essa chance, que essa pessoa se torne um profissional, se torne uma referência, que ele perca essa oportunidade porque não tem incentivo aqui em nosso estado. A pessoa vai ter que buscar em outro lugar ou vai ter que mudar de ramo, vai trabalhar em algo que não é a vocação dele, que ele não se sente feliz com aquilo. E, com isso, o resultado não vai ser o mesmo. A gente tem que buscar ampliar nosso estado. A gente sabe que nosso estado está sempre no último lugar de IDH, renda per capita. No nosso desenvolvimento aqui, nós estamos ficando cada vez mais para trás e a gente busca, quanto deputado estadual, tomar medidas para que o nosso estado consiga avançar. É, o senhor estava falando ainda há pouco de campeões e aqui eu trago a lembrança. O Carlos, que é da equipe de Free Fire, do Corinthians, campeão, inclusive, internacional, levou o título e é da onde? Do estado do Maranhão. Então, essa realidade que a gente vê em outras unidades da federação, deputado Fernando, ouvinte da Rádio Mirante, é uma realidade que a gente tem no nosso estado. E que não dá mais para a gente ver atletas de alto nível saindo daqui e indo para outro estado, por falta de patrocínio, por falta de apoio. Então, a gente precisa realmente ter leis e regulamentadas para que esse apoio seja destinado com um amparo legal, mas para os atletas que fiquem no nosso estado, representando o nosso estado. E é verdade, tem muita gente que realmente se dedica muito, viu, Juracir, a esses jogos e tem destaque mesmo em campeonatos. O deputado falou que com a regulamentação haveria essa criação de competições, de campeonatos, de ligas, né? Isso já existe, mas de forma, por exemplo, é um grupo que faz... Na amizade. Na amizade, acaba formando uma liga, né? Não fica assim de uma forma tão profissionalizada de investimento. Como você mesmo viu aí, Juracir, você viu o time do Corinthians formando, o time do Flamengo também tem, e além de outros times grandes internacionais. E a gente poderia atrelar esses vencedores, como é feito no beat soccer, como é feito no vôlei, no basquete, aos clubes do estado do Maranhão, Sampaio, Moto, Maranhão, Imperatriz, né? O Moto teve um ano que levou uma equipe para um campeonato em Fortaleza, que teve. É, mas é pela falta de incentivo, né? Pela falta de apoio, acabou morrendo. Acabou logo. E agora, com uma lei, estabelece parâmetros, estabelece uma regulamentação, e que vai ficar mais fácil para a iniciativa privada e para o poder público também apoiar, né? Com certeza. Aqui também temos times, o time da Capa, do Revo, são times que a gente vê, a gente foi atrás de conversar o que é que eles precisam para realmente o esporte desenvolver mais aqui. E é uma coisa que eles disseram que não tem nenhuma lei, uma regulamentação, eles vão atrás de pedir ajuda para poder público, mas não pode ajudar, não tem uma lei que possa, não está dentro, nada que permita eles receberam esse tipo de ajuda, que aí a pessoa do poder público fica com medo também de ajudar. Deputado, eu vou fazer o seguinte, eu peço a indulgência, eu peço a gentileza do senhor, a gente vai fazer um rápido intervalo, e na volta nós vamos falar também do seu partido, do PSD, vamos falar da sua atuação política, vamos falar de outros projetos que o senhor tem na carreira política, como deputado estadual aqui no Maranhão. Três da tarde, pontualmente, eu vou para o rápido intervalo, e volto já já, recebendo hoje, aqui no Abrindo Verbo, o deputado estadual Fernando Braide, do PSD. Eu volto já. Estamos apresentando Abrindo o Verbo, na Mirante AM. Rádio Mirante AM, ZYH 920, 600 kHz, onda média, 10 mil watts de potência, Estúdio na Avenida Ana Jansen 200, São Francisco, São Luís, Maranhão, Rádio Mirante Estéreo Sate, Brasil C2, na internet, miranteam.com, baixe o aplicativo grátis, telefone 9832155060, Mirante AM, a Rádio do Maranhão. Parcela do carro alta, cartão estourado, a Economy resolve, 0800 878 2209, informa a hora certa. 15 horas e um minuto. Você que tem veículo financiado com parcelas altas, em dia ou atrasadas, acha que está pagando por dois carros? Está devendo cartão de crédito e não sabe o que fazer? É melhor chamar a Economy, 0800 878 2209. Não é revisional, é redução imediata e amigável da sua dívida, com parcelas reduzidas que cabem no seu bolso, prazo de quitação firmado em contrato, sem nenhuma taxa extra. É com a Economy Assessoria, 0800 878 2209. 0800 878 2209. Chegou o momento de realizar o seu sonho e alcançar o sucesso profissional. A Universidade Seum está realizando o vestibular solidário. E você não pode ficar de fora. Concorra a bolsas de estudos de até 75% e dê um grande passo rumo ao seu futuro. E o melhor, as inscrições para o vestibular solidário podem ser feitas com apenas um quilo de alimento não perecível. Não perca tempo. As inscrições vão até o dia 22 de maio. Universidade Selma, completa para suas conquistas. Quem vive do agro sabe que tudo o que se planta e se rega com dedicação, cresce. Por isso, conte sempre com a Terra Azul pra fazer toda a diferença. Seja na loja ou no site do Plantio à Criação, você encontra uma infinidade de produtos e grandes marcas para criar e colher o melhor o tempo todo. Tem facilidade no parcelamento. E tem sempre uma oferta especial no nosso programa de fidelidade. O Fidelizou. É por isso que eu digo e afirmo. Pensou o agro? Pensou o Terra Azul. A Assembleia Legislativa elabora e aprova leis que promovem o bem-estar das pessoas e o desenvolvimento do Maranhão. Seja na economia, na saúde ou em qualquer outra área, tudo o que é bom para o Estado passa por aqui. A Assembleia Legislativa é presente no futuro da gente. O que é bom para o Maranhão vira lei. Assembleia Legislativa do Maranhão. Cento e oitenta e oito anos. Potiguar. Parceria com você. Informa a temperatura. Trinta graus. Festival do Porcelanato Potiguar. Aproveite a promoção e dê acabamento de luxo à sua casa. Porcelanato setenta por setenta tipo A, cinquenta e nove e noventa. Porcelanato cinquenta e oito por cinquenta e oito HD Dublim Branco, quarenta e dois e noventa. Porcelanato noventa por noventa tipo A, incesa, setenta e nove e noventa. São centenas de modelos com preços promocionais e em até dez vezes sem juros. Aproveite. Festival do Porcelanato Potiguar. Compre também pelo site ou WhatsApp. Participe da programação da Rádio Mirante AM. Mande o seu WhatsApp com mensagem de texto ou de voz para o número nove oito nove nove um quatro dois cinquenta sessenta. Seja um repórter da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, aqui na Mirante AM. Nove oito nove nove um quatro dois cinquenta sessenta. Linha direta pelo WhatsApp com a Mirante AM. Abrindo o verbo. Mirante AM na internet. www.miranteam.com Abrindo o verbo com Juraci Filhos. Rádio Mirante AM. Jura assim, filho Três horas mais cinco minutos De volta com Abrindo Verbo aqui na Mirante AM Recebendo hoje o deputado estadual Fernando Braide do PSD Deputado, o senhor é do PSD Foi eleito com a votação expressiva aqui em São Luís Como é que está esse entendimento com o governo do estado? Que posicionamentos o senhor vai continuar a ter dentro da Assembleia? Eu observo que alguns projetos o senhor tem votado a favor Outros o senhor se abstém Outros o senhor tomou outro caminho É uma linha independente que o senhor busca ter nessa trajetória com o parlamentar? Sim, Juraci, com certeza A gente tem até uma placa lá na Assembleia Que eu olho desde muito cedo Aquela placa sempre eu internalizei Que não existe democracia sem um parlamento livre Então eu busco votar realmente de acordo com minha consciência Eu ficar de uma forma independente Para eu fazer aquilo que eu acho melhor Eu procuro muito conversar também com pessoas mais experientes Com as pessoas que tem interesse no projeto Por exemplo, dos professores A questão do reajuste dos professores Teve confusão, greve O governo tinha proposto 11% de reajuste Só que tinha uma lei federal Dizendo que o piso ia ter um reajuste de 14,95% Onde a prefeitura de São Luís atendeu essa lei Deu reajuste para os professores Mas o governo do estado não Teve uma briga se ganha, entra ou não Que eu pagava mais Mas o piso era menor Mas tinha a ganha que subia o valor Mas eu fui atrás então dos professores Eles foram na Assembleia Uma comissão Atendi eles Conversei com eles Eles me deram um relatório Bem justificado Da situação deles Que é questão de direito ou não Eu falei não Eu vou seguir o relatório A menos que o governo me derrube Os argumentos do relatório Como não foi me mostrado nada Os argumentos que me passaram Não tinha embasamento nenhum Então eu vou seguir aqui A favor dos professores Na luta dos professores Tanto que eu fui autor de uma emenda Para que pudesse ter o reajuste dos 14,95% Infelizmente o reajuste Não foi aprovado nesse valor Foi só na questão dos 11% Que o governo tinha proposto Mas eu mantive a minha independência Foi do lado dos professores Até o fim E tem a questão também Que passa muito na Assembleia Criação de cargos Para o governo do Estado E eu não vou ter a favor De nenhum até hoje ainda Nenhuma criação de cargos Até tivemos recente agora Na cidade de Caxias Teve uma Assembleia itinerante lá Teve lá a criação de cargos Para a IMAP Empresa Maranhense de Portos Não vou ter a favor Porque se o Estado Não tem condições De dar um reajuste maior Para os professores Nós temos agora O Sindicato dos Policiais Civis Que me procuraram também Querendo uma recomposição O SINPOL Então há mais de 8 anos Nessa sofrência Está ainda vendo Se vai ter reajuste Ou não vai Como é que eu vou estar Criando mais cargos Para o governo do Estado Se ainda o básico Não está sendo feito Então eu procuro Sempre manter Minha independência E a minha coerência A gente tem visto Que na composição Da Assembleia Deputado Grande parte A maioria mesmo Dos deputados São da base governista E aí quando tem Questões como essa Como teve A dos professores Essa do SINPOL A da criação de cargos Se faz mais importante Ainda ter Essa postura independente Para às vezes Não ficar pendendo Só para o lado do governo E também Observar As demandas Que acabam surgindo Desses fatos Em que o governo Precisa Dar um ajuste Um auxílio Um pouco maior Para essas categorias Sim, sim Pois é Então eu sempre Mantenho ali Meu lado Vejo lá Escuto Também a gente sabe Que não dá para fazer Tudo que todo mundo pede Eu também levo Muito isso em conta Mas eu vejo lá Realmente que está Bem embasado Que tem condições De ser feito Eu vou lá e Quando o senhor diz assim Eu escuto Eu recebo Os pleitos Os pedidos Mas eu vejo Aquilo que não Que dá para ser feito E o que não dá para ser feito Se você refere A questão fiscal Do Estado Aquilo que pode Ultrapassar o teto Que há um teto Em relação A responsabilidade fiscal Sim, a gente sabe Que toda história Tem os dois lados Então eu tenho que escutar Os dois lados Aquilo que eu vejo Que os professores Mitrocéricos Os policiais civis Estão me trazendo Eu vejo também Com aquilo que o Estado Que dá para o Estado Pagar ou não Quais são os argumentos Que o Estado tem Para não pagar Criação de cargos Vamos estar querendo Mais cargos Porque é necessário Realmente Então eu vou tomando Minhas decisões Sempre me aprofundando E vendo realmente O que dá para ser feito De melhor para o nosso Estado Eu vou aprofundar A política com o senhor Deputado Fernando Brait Isso é uma visão Que tenho Quanto analista político E âncora Eu observo Que o prefeito Eduardo Brait Ele não teve Uma relação Próxima Com o ex-governador Flávio Dino Até que no começo Sim Depois Não E quando eu falo Começo sim Quando o Flávio entrou E o Eduardo Brait Ainda era deputado Foi líder do blocão Depois as coisas mudaram Cada um foi para o seu lado E ele seguiu Foi eleito E venceu o candidato Do ex-governador Flávio Dino Mas também observo Que no começo Da gestão Carlos Brandão Há uma aproximação Há um entendimento Há Uma discussão Dos dois lados Debatendo São Luís E debatendo O Estado O entendimento Se eu diria É bem melhor Hoje entre o prefeito Eduardo Brait E o governador Do Estado Carlos Brandão É bem diferente Do governo anterior Com certeza Juracir Sem dúvida nenhuma Tanto que eu No começo do ano Governador do Estado Prefeito de São Luís Tiveram uma reunião Para debater Sobre a questão De São Luís São Luís Também ganha Assim com a minha eleição De deputado estadual Que eu já consegui Trazer recursos Para a nossa cidade Aqui Já ajudei o hospital Aldenor Abel Já consegui mandar Recursos aqui Para o carnaval De São Luís São Luís Vai ganhar uma ambulância Que eu estou destinando Para cá Também Na próxima semana Então esse entendimento Também faz parte Eu quanto deputado estadual Estou no meio Para ajudar Nesse entendimento Para que São Luís Consiga se desenvolver Cada vez mais A gente sabe A gente sabe que Quanto mais pessoas Tiver para ajudar Nossa cidade Muito bem-vindo será Essa parceria É importante É uma parceria Institucional E independente De lados E bandeiras políticas É assim que o senhor Com certeza Esse é um entendimento Que a gente tem Na política A gente Eleição é uma coisa Depois que passa a eleição É eleito para trabalhar Por todas as pessoas Não só por quem Votou na gente A gente tem que trabalhar Por todos E a gente vê que o governador Brandão Ele nos discursos dele Tem dito que não vai fazer É a gestão dele Pautada no ódio Na perseguição E eu espero que continue assim Durante a gestão dele inteira E que ele possa ajudar Cada vez mais São Luís Onde ele teve uma votação Aqui muito grande Esse entendimento Pode evoluir Para uma forma de apoio Em relação às próximas eleições Com certeza Jurássia Ainda temos tempo Ainda tem mais de um ano Até a eleição Assim como o governador Já disse O Eduardo já tem demonstrado Esse ano de gestão Não é ano para estar Fazendo política Não é ano para estar Com briga Esse povo que fica com briga Ainda mais numa altura Dessa Jurássia Não está preocupado Com as pessoas de São Luís Eles estão preocupados Com a política deles Que para eles Quanto pior Melhor Porque tem chance De ganhar a eleição Eles não estão focando Em realmente a pessoa Que está precisando No João Na Maria Eles não estão preocupados Como é de fato A situação Do Socorrão 2 Do Hospital da Criança Do Hospital da Mulher A preocupação deles Não é essa A preocupação deles É fazer vídeo Para lacrar em rede social Deputado Dentro dessa parceria Dessa aproximação Entre governo do estado E prefeitura É um ponto importante Que o senhor destacou Que é para resolução De problemas E aqui na nossa cidade A gente vê Alguns Alguns problemas Que é preciso Que sejam feitas Essas parcerias Por exemplo Na questão da área Da saúde Socorrão 1 e 2 A gente tem visto Que muita gente Tem dado entrada Nos dois socorrões E acaba que A prefeitura Que é responsável Pelo hospital Socorrão 2 Acaba tendo Um serviço Sobrecarregado Porque tem que atender Muita gente Que vem por exemplo Do interior do estado E aí é bom Que o governo do estado Também reforça Essa rede de saúde Aqui na capital Justamente para que A rede municipal Não fique tão Sobrecarregada O que que já tem De projetos Concretos Que o senhor pode falar Se não tiver também O senhor também pode Falar para a gente De parceria Entre governo do estado E prefeitura municipal Já tem alguma coisa Encaminhada Já tem alguma coisa Já pronta Para ser entregue Já tem algum projeto Alguma ideia Wallace tem conversas Aí eu prefiro ainda Não entrar no assunto Até para que não Não atrapalhe as conversas Mas a gente vê Que parceria Tem que ser parceria De verdade A gente pega Pela gestão passada Que dizia que tinha Uma parceria muito grande Do governo Com a prefeitura E que o hospital Da criança Era até um dos frutos Dessa parceria Que na verdade Se passaram vários anos Não foi concluída A obra do hospital Da criança A gestão municipal Agora que assumiu De fato A reforma E vai entregar O hospital da criança Reformado E ampliado Até mais do que O projeto Que tinha sido Entregue A questão do Socorrão 2 Está sendo reformado Uma ala Por cada vez Tudo aí por conta Do município De São Luís Ajudaria muito Se o governo do estado Abrisse as portas Do hospital da ilha Que recentemente Até teve uma inauguração Do setor de queimadas E a comemoração Por um ano Que o hospital Começou a funcionar Mas a gente sabe Que a grande dificuldade Do hospital Funcionar bem É quando Ela é porta Aberta Uma coisa Quando é de porta Fechada Que você escolhe Quem vai ser recebido No hospital Tem que passar Por uma regulação Vai sair De uma UPA De algum outro local Aí que vai chegar lá Já sabendo o que é É diferente do Socorrão Que é a porta aberta Não tem dessa E como é que pode Deputado Fernando Braide Resolver uma situação Como essa Porque a população Eu tenho dito aqui Em muitos momentos O hospital Socorrão 1 E o hospital Socorrão 2 Eles têm que atender Tem gente de todos os lugares Ricões do município Tem gente que vem do outro estado E tem Para Deixa na porta A ambulância Deixa o paciente Vai embora E o Socorrão tem que atender Eu entendo Que há uma escassez De recursos Sim Mas há uma situação Que precisa ser resolvida Para insumos Para alimentação Para acompanhantes Terem mais condições E aí Como é que se resolve Uma equação dessa Para a gente ter Um atendimento melhor Se o que recebe do SUS O que recebe de convênio Não dá para pagar A demanda que é enorme Como é que vai se resolver isso É difícil Aí que entra a questão Da gestão mesmo É Tem que se virar Tem que fazer gestão mesmo Eu dou meus parabéns Para os funcionários públicos Aqui de São Luís Da prefeitura Que realmente fazem milagres Ali aquele pessoal Do Socorrão 1 Socorrão 2 Hospital da mulher Hospital da criança O tanto que eles trabalham O tanto de vidas Que eles salvam A cada dia É impressionante Eles são verdadeiros heróis Deputado É E como é que está A relação lá dentro Da Assembleia Legislativa Em relação aos seus pares Porque Terminam com uma eleição Automaticamente Começa outra E agora Invista a eleição Para a prefeitura Prefeitura de todo o Maranhão De todo o Brasil E a de São Luís É inegavelmente A mais visada É natural Que haja o acirramento Do debate Das discussões E hoje Lá dentro da Assembleia A gente sabe Que é uma casa plural O senhor É deputado E defende uma linha De pensamento E Hoje tem Do outro lado Muitos deputados Que visam Chegar também Ao poder Como é que está Essa discussão E o debate Como é que o senhor Está encarando isso Juracia Acontece muito Lá os embates Mas se você reparar Só quem usa a tribuna Para reclamar de São Luís São os pré-candidatos A prefeitos de São Luís Onde na verdade Eles têm contribuído Muito pouco Para o avanço da cidade E na verdade Ficam muito mais Criticando aqui A gestão Para poder chegar No lugar do prefeito Mas Meu pensamento É diferente Eu faço É uma política Propositiva Eu não fico usando tribuna Para ficar trocando Ofensas com eles Muito pelo contrário Quando eu uso a tribuna A casa De forma propositiva Apresentar projetos de lei Que realmente Possam impactar A vida das pessoas Destinar os recursos Que eu tenho direito Para realmente mudar As vidas das pessoas Em São Luís Eu pergunto para eles Que querem ser candidato A prefeito de São Luís O que é que eles têm Destinado para a cidade De São Luís Eu não digo A questão da prefeitura Porque eles vão dizer Que não manda do prefeito Porque são opositores Mas eles podem mandar O recurso Para o governo do estado Investir em São Luís Eles podem mandar O recurso Para algumas associações Investirem também Em São Luís Então assim Essa desculpa De que é opositor Ao prefeito E por isso não ajuda São Luís Não cola Isso O senhor não vai aceitar Não Isso aí É a população Que não pode aceitar Três horas Dezoito minutos Estou conversando aqui No Abrindo O Verbo Da Rádio Mirante AM Com o deputado estadual Fernando Braide Como é que está a situação Do seu partido PSD Está tranquilo Agora mesmo Recentemente Foi reconduzido Ao cargo de presidente Estadual O deputado Edilásio Júnior Perdeu a eleição A primeira suplente Mas mesmo assim Ele faz um trabalho Muito bacana Aqui no nosso estado Me dou super bem com ele Ele foi reconduzido Ao cargo de presidente Estadual aqui O diretório municipal Está sob a presidência Do Do Eduardo Vai ser Vai ser Ainda não deu entrada No documento Mas vai ser com a Vai ser com ele Deputado Em relação ao senhor Falou ainda há pouco De IDH O senhor falou Sobre condições Para a população Maranhense Quais são os gargalos Que o senhor vê E que contribuição O senhor espera dar Ao governo do estado E ao povo do Maranhão Para resolver Algumas situações Que há anos A gente precisa De uma resolução Juraci foi montada Agora nessa Legislatura Na Assembleia Frente Parlamentar De Combate à Pobreza De autoria do deputado Arnaldo Mello Que é o deputado Que tem mais mandatos Na casa O decano Isso Porque justamente Escuta aquela história O Maranhão está sempre No último lugar O Maranhão é o pior estado O Maranhão perde Para todo mundo E a gente montou Uma frente de trabalho Para poder fazer O diagnóstico Do nosso estado Então tem sido feitas Reuniões semanais Para a gente fazer Esse estudo Fazer um relatório Para saber qual é a solução Que nós temos que propor Para que nosso estado Mude essa realidade Foi montado A questão Da De uma frente De uma frente para a saúde Uma frente para a educação O eixo da governança E o eixo da renda A gente já fez uma divisão Em quatro eixos Para se aprofundar O senhor estaria em qual eixo Da renda Da renda Da renda Mas visando A questão da renda Foi dividido lá Os deputados Quem ia ficar com Cada eixo Para a gente Toda reunião Apresenta o que foi Que evoluiu Em cada eixo O que a frente Tem evoluído A gente vai ter Abertura oficial Da frente Está previsto Para o dia 22 de maio Segunda-feira à tarde Uma abertura oficial Convidando as pessoas A imprensa Para que possa lá Conhecer O início dos trabalhos Da frente parlamentar De combate Não é uma frente Que vai bater de frente Na verdade Até porque O deputado Arnaldo Mello É Inegavelmente Uma figura de destaque Em relação ao apoio Ao governo do estado Do Maranhão Aliado com o governador Carlos Brandão Enfim É um diagnóstico Para que se busque Eu posso falar assim Busque soluções Que devam ser apresentadas E cobradas Do governo do estado Para facilitar o trabalho Juracia É muito mais do que isso Não só atrelado Ao governo do estado Mas o papel do governo do estado O papel do governo federal O papel de cada município Para que a gente possa Transformar essa realidade Aqui em nosso estado Ah Na saúde Onde é que nós temos Que investir na saúde Para que mude Essa realidade É educação O que é que nós precisamos Fazer na educação Para que possa mudar A realidade Renda Como é que nós vamos Gerar mais renda Que tipo de renda Porque a gente Geralmente fala em Quantidade de renda Se criou tantos empregos Mas qual o valor Qual o valor desses empregos Qual o valor dessa renda É aí que também entra O projeto do esporte eletrônico Porque ela é uma renda Mais agregada De um valor mais alto Um salário mais alto Um investimento mais alto Então isso contribui muito Para que suba aqui A renda per capita Em nosso estado Então E tem a questão Da governança Porque não adianta Você fazer tudo isso Saber O que tem O que precisa ser proposto Mas se você não tiver Também na questão Da governança O que cada um tem Que fazer a meta De cada um As responsabilidades Que tem que ser estabelecidas Sim, justamente E o que a gente procura Na frente É justamente Não sair procurando Ocupados Mas sim procurando Soluções Tem havido diálogo Com representantes Dos municípios Através da FAMEN também Para que eles possam Apresentar suas demandas Tem, Wallace Uma grande vantagem Que tem agora Nessa assembleia É a quantidade De representantes Dos municípios Que nós temos aí São vários realmente Então é um fator importante É, ajuda Ajuda muito Decentralizar De várias regiões Ricardo Arruda De Grajaú De Timon São dois deputados Se não me falha a memória De Caxias Imperatriz Balsas Nós temos representantes De várias regiões Do estado Que realmente Pessoas Que conhecem Na ponta Como funciona Assembleia também Tem feito agora Um trabalho Muito bacana Com a presidente Iracema Vale Que é a assembleia itinerante Onde leva Para os municípios Ela tem diálogo fácil Com o senhor deputado Ela tem sido fantástica Até agora Realmente uma pessoa Muito humana Muito sensível E muito disposta Mesmo a mudar A realidade aqui Do nosso estado E esse projeto Da assembleia itinerante Tem sido fantástico Para que todos os deputados Possam conhecer Todas as regiões Do estado E lá ouvir as demandas Realmente saber O que está sendo votado O que está sendo proposto Em loco Em loco O que cada um precisa Porque vai ser lá Vai ser nos locais Não só para a sessão Lá já se monta uma agenda Para visitar A inauguração De alguma obra Algum problema Que está tendo Na cidade Na região E a gente vai Para conhecendo O estado inteiro Suas regiões Suas problemáticas As pessoas também Da área Tem reunião Tem jantar Expondo suas opiniões As suas necessidades Isso facilita muito O nosso trabalho Aqui na capital Deputado Tem umas mensagens Aqui Númeras Que chegam aqui Eu vou ler Algumas para o senhor Aqui O Pedro Gacês Que é advogado Está dizendo Juraci Pergunta aí Se existe no Maranhão Alguma entidade Organizadora Do Esporte Jogos Eletrônicos Tem Tem uma Me falhou a memória Agora Mas tem uma sim Que eles me procuraram Participaram do Do projeto também Me falhou só a memória Aqui agora Juraci o nome Daqui a pouco o senhor lembra Boa tarde Deputado Fernando Brad O que o senhor acha Que a polícia militar Até hoje não teve um aumento Em oito anos Está perguntando aqui Polícia civil Na verdade ele falou militar Mas a militar teve A civil Henrique Santos Está perguntando E o Henrique Santos Me parece que é da civil também Sobre a questão Do reajuste O senhor falou ainda há pouco Sim, sim Estou nessa conversa Com eles Com os policiais Com o Manuel Que é o presidente Da Simpol E toda a comitiva Que foi lá na Assembleia Que inclusive A presidente Irassema Nos recebeu Marquei Para receber o Simpol Ela prontamente No outro dia Marcou a reunião Nos recebeu Ela junto A mesa diretora Da Assembleia Participaram também O deputado Antônio Pereira O deputado Roberto Costa Todos ouvintes E para fazer Essa ponte Com o governo do estado Ouviram as demandas Que os policiais Estavam reivindicando E eles ouviram Prontamente E na mesma hora Já estavam ligando Para membros Do governo do estado Para que possam Dar agilidade E saber que a Assembleia Também está participando Desse projeto Tem uma pergunta Aqui deputado Do Edman O Edman Noleto Juracir Pergunta ao deputado Por que o deputado Não propõe ao governo A direcionar Todas as ambulâncias Que vêm do interior Com pacientes Para o hospital Da ilha E outros Para que o socorrão 2 Atenda Nossa população Da ilha Com mais eficiência Isso aí já foi proposto Até uma das coisas Que eu reivindico Lá na saúde É justamente Para que o hospital Da ilha Possa ter as portas Abertas Até porque Quando ele foi lançado O ex-governador Flávio Dino Se não me falha A memória Foi no ano De 2017 Quando ele lançou A pedra fundamental A promessa dele Foi essa Que o hospital Da ilha Ia ser um grande hospital Que ia ter as portas Abertas Para poder ajudar O socorrão 1 E socorrão 2 Nas suas demandas E não aconteceu Já está com um ano Funcionando E as portas Ainda não abriram Há alguma explicação Porque me parece Que ele não funciona Totalmente Ele está sendo Inaugurado Por parte O setor de queimados Foi agora Recentemente Nesse mês de maio Não tinha No Maranhão Mas ele funcionando Na sua totalidade A expectativa É que Que possa também O socorrão 1 O socorrão 2 Ter um alívio Em relação A essa demanda Que é muito forte Sim Tem sido conversado Com eles Essa questão Também Juraci Até porque A promessa Do Hospital Da Ilha Quando foi lançado Foi essa Deputado Eu vou lhe agradecer Bastante Ter vindo aqui No Abrindo o verbo Da Rádio Mirante AM E dizer ao senhor Que a gente está A disposição Para discutir Os temas Em relação A cidade E o estado Trouxemos muitos temas Interessantes aqui E vamos aguardar A definição Em relação A esses projetos Que vão trazer Dividendos A população Esses jogos eletrônicos É uma realidade Que às vezes As pessoas Têm uma Uma visão Muito míope Ah mas jogos eletrônicos Já ouvi E é um erro Até grotesco Jogos eletrônicos Para quem tem dinheiro Gente O que gera De receita O deputado falou Ainda há pouco Dos bilhões Que são gerados Então é É necessário A capitalização Disso É necessário A regulamentação Porque com certeza Nós vamos ter Um outro Patamar de investimento De empreendedorismo Do turismo Que pode ser explorado Toda vez que a gente Tem um atleta Que é destaque internacional Todo mundo quer conhecer Todo mundo quer ir A sua terra Todo mundo quer conhecer A sua realidade Então a gente vai aguardar Que possa realmente Ter o melhor desfecho Viu deputado Claro Juraci É também a questão De ele tendo uso adequado Ele tem como ajudar Na segurança Nas escolas Você tendo jogos lúdicos Jogos que incentivem As crianças A poder ter esse comportamento Esse tipo de visão Para você também Saber disso daí Tem como ajudar Sendo bem usado Bem adequado Bem formulado Dá para ajudar também Na segurança das escolas Deputado Sucesso Muito obrigado Por ter vindo aqui Deputado Fernando Brait Do PSD Ao Abrindo o Verbo Da Mirante AM Muito obrigado Juraci Muito obrigado Wallace E todos os ouvintes aqui Do Abrindo o Verbo É um prazer muito grande Estar aqui Conversando com vocês Sobre a atuação do mandato E peço também Que me sigam Nas redes sociais Para acompanhar o trâmite Do projeto de liberdade econômica O projeto do esporte eletrônico E outros projetos Também estamos abertos A sugestões Muito obrigado Comecei portanto aqui No Abrindo o Verbo Da Rádio Mirante AM Com o deputado Fernando Brait Do PSD Deputado Estadual Amor Direito da Rádio Mirante